Estamos de volta e para falar da maior festa literária do estado. O 22º Salão do Livro do Piauí, ou melhor, o nosso conhecido Salipe, iniciou dia 7 de junho e segue com uma vasta programação cultural até o dia 16. Mas quem vai falar mais sobre isso é a nossa repórter Natália Carvalho, que está lá direto do local. Boa noite, Natália. Boa segunda para você. Olá, Beatriz. Boa noite para você. Excelente semana para o pessoal de casa. Mas é quarto dia aqui no Salipe. Continua movimentado. A gente está na área aqui que tem vários estandes de livraria. Estava tendo agora há pouco uma palestra ali no espaço. São vários espaços simultâneos que eu estava conversando agora há pouco com o presidente da Fundação Quixote, o Cássio Gomes, que está aqui ao meu lado. Porque não é só o show que é o atrativo. Claro que é o grande atrativo. Está todo mundo esperando pelo show de domingo. Mas palestras, inclusive hoje com a Carla Cotirene. Ela está ali já entrando no auditório. Hoje o atrativo são palestras, oficinas, seminários. Boa noite, presidente. O que a gente pode esperar desse quarto dia do Salipe? Olha, desde cedo, a partir das nove da manhã, muitas atividades. Já tivemos a Arena Salipinho lotada. Hoje pela manhã, curso de primeiros socorros para as crianças, de como lidar com situações. Muitas vezes são presenciadas por crianças situações de infarto. Isso e elas, dois médicos com a ONG Pequenos que Salvo estavam conosco pela manhã. A Ajebe com a Associação das Jornalistas e Escritoras, com programação. Arena Cordel, bate-papo literário com lançamento de livros a cada meia hora. A Estação Letras e Expressões. E agora à noite, palestra com Carla Cotirene sobre o sistema prisional, principalmente o impacto disso na vida de pessoas negras. Então, o Salão do Livro é tudo isso, fora essa feira de livros. O palco, o Marcos Peixoto, com bandas que vão se apresentar logo mais às 21 horas. Então, todos os dias, das nove da manhã até às 22 horas, aqui pulsa literatura, arte, cultura, música, dança, teatro, cultura popular com Arena Cordel. Os nossos estantes parceiros como o Sebrae, TRT, o Senar, Defensoria Pública, Ouvidoria Geral do Estado, presença do TRE. Então, são muitos parceiros institucionais, trazendo o máximo de informações possíveis para que as pessoas se sintam acolhidas dentro do maior evento literário e cultural do nosso estado. Serão mais de 50 livros lançados, né? Como é que está a distribuição desses lançamentos dentro da programação? Olha, mais de 50, nós vamos já contabilizando com quase 180 livros, porque a cada meia hora, durante esses 10 dias, nós temos um autor novo ou um lançamento de autores que já publicaram, mas que estão lançando livros novos, nesse espaço do bate-papo literário. Sejam autores piauienses ou pessoas convidadas de outros estados da federação. Vamos ter um debate sobre o mercado editorial, como você produziu o livro, como é a diagramação, como é a distribuição desse livro. Então, vamos ter dois painéis amanhã, versando exatamente sobre o processo, desde a escrita do livro até a chegada dele no mercado consumidor. E o ponto alto, domingo, todo mundo esperando aí, Chico César, Zeca Baleiro, como é que está a expectativa para esse grande dia que marca aí, né, a finalização de mais um evento do Salim? Olha, nós vamos encerrar a programação do Marcos Peixoto, que é o palco Marcos Peixoto, com um grande show nacional. Este ano, nós unimos dois que já estiveram conosco, mas em edições separadas, que foram o Zeca Baleiro com o Chico César, mas separados. E agora, os dois estarão juntos, no mesmo palco, com um grande show chamado Ao Arrepio da Lei. Esse show já percorre as maiores capitais brasileiras e Teresina será brindada com um show gratuito aqui no Espaço Rosa dos Ventos, encerrando a programação musical do palco Marcos Peixoto e encerrando toda a programação da 22ª edição do Salip. Tá certo, obrigada pelas informações. Olha, a gente viu aqui programação recheada, hoje ainda dá tempo de vir e domingo também compareçam aqui, viu? Ainda tem a semana inteira de programação, até segurar a ansiedade aí do domingo, mas está muito bom, viu? Eu estava dando uma passadinha aqui. A gente tem que vir aqui, né, Bia? Volto com você no estúdio. Com certeza, Natália. Obrigada pelas informações. Você de casa viu que a feira está lotada, tem muita gente, não é algo feito só para os adultos, é algo feito também para as crianças, para os idosos, para todas as idades. Não é simplesmente só a venda de livros, mas você viu que a programação é vasta, tem palestra, tem workshop, tem shows também. Então é de fato um grande salão que movimenta todo o estado do Piauí com essa programação mais do que maravilhosa.